Vem aí o primeiro forró brega em queimadas. Dia primeiro de outubro, a Vlitz orgulhosamente apresenta Sente aqui comigo no sofá Césu E vamos conversar Césu Tenho uma carta pra lembrar Césu, o nordestino apaixonado! Ela está de volta! Ele não fica à vontade, ele passa a festa Ele que basta de voa, agora vamos nessa Mulher chorona Mulher chorona Luan e forró estilizado Sábado primeiro de outubro Só podia ser na Vlitz Informações 87502577